Na cara do gol, Luiz Fabiano. Aí o time do Corinthians, Jadson, limpou, abriu, bateu pro gol! Gol! O sujeito que recebeu, que girou, que saiu do selmo. E a batida, muito bem feita. Olha como ele pega na bola, lado de dentro, a chapa do pé, mandando com a feita. A bola vem girando, girando, sai do goleiro, pro fundo do gol! Gol! Jadson, camisa 10, abre o placar!